A Fê Comércio e o grupo de proteção à marca anunciaram esta manhã o lançamento de um aplicativo para auxiliar o combate à venda de produtos ilegais no Rio Grande do Sul. A ação das entidades é uma tentativa de controlar o comércio ilegal que vem crescendo nos últimos anos com a crise econômica. Horas depois de uma blitz da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, nas esquinas da Salgado Filho com a Bordes de Medeiros, no centro de Porto Alegre, alguns vendedores ambulantes ilegais arriscaram expor novamente seus produtos. São cigarros, óculos, guarda-chuvas, DVDs e até frutas. E muitos desses itens têm procedência duvidosa. Para combater o contrabando e a pirataria, que já gerou prejuízos de quase 115 bilhões de reais em todo o país, segundo o Fórum Nacional contra a Pirataria, a Fê Comércio lançou um aplicativo de celular que vai mapear os pontos de vendas ilegais na cidade. Para baixar a ferramenta, basta acessar o site combateaocomercioilegal.com.br. Através dela, qualquer pessoa pode fotografar e enviar a prática da irregularidade. O grupo de proteção ao marco, o BPG, que vai receber essa denúncia, processar a informação, investigar se for necessário e definir as ações que serão tomadas. Seja uma denúncia para a autoridade pública, para a polícia, seja uma notificação direta ao comerciante. O crescente número de comerciantes ilegais nos grandes centros urbanos é consequência da crise econômica que reduziu as vagas de emprego. De acordo com o IBGE, o trabalho por conta própria, com rendimentos inferior a R$ 1.300 por mês, já representa 19,5% de todas as ocupações nas principais cidades do Brasil. Mas a Fê Comércio faz um alerta para os perigos que estão por trás dessas mercadorias. Aquela pessoa que está ali à frente, ela é a ponta de grandes organizações, é a ponta de um iceberg que tem grandes investidores e grandes organizações criminosas que trazem containers, trazem toda essa produção e comercialização do produto ilegal. Até novembro deste ano, a SMIC já realizou quase mil autos de apreensão e recolheu cerca de 100 mil itens vendidos ilegalmente em Porto Alegre.